Gente, acusar, olha, estão acusando o amigo do senhor, é a manchete. Já vai falar de novo do Elon Musk, que perseguição é essa, você tá fazendo perseguição sistemática. É a socorro, é a socorro, olha aí. Compra de votos? Como? Elon Musk diz em comício de Donald Trump que vai distribuir um milhão de dólares por dia até o dia da eleição. Isso é compra de votos, socorro? A controvérsia, eu vou explicar o caso, vocês vão decidir aí. Pois é, o bilionário Elon Musk prometeu e já começou a distribuir. Ele disse que vai dar um milhão de dólares, isso dá quase seis milhões de reais por dia até a data da eleição, até o dia da eleição, até o dia 5 de novembro. Agora, quem que pode ganhar essa grana toda? Quem que pode concorrer a esse um milhão de dólares diariamente? Tem que ser um eleitor, um americano, já registrado para votar na eleição deste ano. Além de ser registrado, tem que ser registrado apenas nos sete estados que são considerados pêndulos, estados decisivos na eleição deste ano. E que assinar uma petição online em apoio à primeira e a segunda emendas da Constituição americana que garantem liberdade de expressão e o direito à posse de armas. Então, esses são os requisitos. Ele já começou a distribuir, começou no sábado, distribuiu esse um milhão de dólares na Pensilvânia, que é um desses estados, um estado decisivo, que inclusive hoje encerra o prazo para que o americano se registre, registre para votar hoje em Serra, na Pensilvânia. Então, ele começou por lá. Além disso, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Carolina do Norte e Wisconsin. Além disso, Amadeu, além de dar um milhão de dólares por dia, o Musk está dando 100 dólares para cada eleitor registrado na Pensilvânia que assinar a petição. E mais 100 dólares para quem indicar um eleitor registrado na Pensilvânia para assinar essa petição. Bem, essa é uma iniciativa de um grupo que foi fundado, é um grupo dele, um grupo de Alombozo, que é um grupo que é totalmente legal lá nos Estados Unidos. O nome é Iniciativa de Grupo de Ação Política América PAC, que o próprio milionário já doou mais de 75 milhões de dólares para a campanha do Trump. Mas o governador do estado da Pensilvânia diz que está bastante preocupado, essa estratégia preocupa, ele acha que pode ser uma estratégia ilegal, pode se considerar uma forma de compra de votos. E ele já pediu que a justiça investigue essa estratégia do bilionário. Bem, é crime nos Estados Unidos, é crime federal pagar para induzir ou para compensar uma pessoa para votar ou para se registrar para votar em uma eleição. Aí vem o pulo do gato do bilionário Musk, ele diz, olha, a empresa dele, eles não pagam para a pessoa se registrar, eles estão apenas dando um incentivo financeiro para que os registrados assinem a petição. Mas alguns especialistas em direito eleitoral nos Estados Unidos dizem que essa forma, como ele limita a doação apenas para os eleitores já registrados, isso pode sim, pode ser uma forma de pagar pelo registro. E ele vai continuar apostando aí na dubiedade e se ganhar a eleição, ninguém vai apurar, não é não, professor? É, agora é triste, né, saber a que ponto chegou os Estados Unidos, a democracia americana tão louvada, desde o final do século XVIII, toda a discussão, o reflexo que a independência americana tem no próprio processo de Revolução Francesa, a relação que tem até indireta com a inconfidência mineira, em 1789, então tem uma longa história, depois do século XIX, todos os embates, Tocqueville e a democracia na América e por aí vai. Agora chega um elemento aí e fica distribuindo cheque de um milhão de dólares, 100 dólares para cada um e assim vai. É a decadência, ninguém pode dizer que isso é o auge, isso é a decadência da democracia americana. E como não dizer que é o poder financeiro influente no processo eleitoral? Aí não tem como você não dizer isso. Eu estou errado, Ari, eu estou errado. E ó, esse abuso do poder econômico aí, a gente divulgou semana passada aqui na rádio, que o Elon Musk tem um patrimônio de um trilhão... trilhão... Ou seja... Trilhão de reais e mais alguns bilhões. Esse é troco de pinga para ele. Dinheiro de pinga. Vamos fechar com a Socorro e...